E aí pessoal E aí 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 É isso aí, aqui é a linha de trem, né, como eu já disse antes, a linha de trem, não tá passando nenhum trem aqui agora, senão ficavam umas imagens show de bola, né. A linha de trem, e lá é a Fernão Dias, a 381, né, a famosa 381, tem alguma coisa aqui, alguma coisa na água, que é sujeira, né, sujeira. O sol tá quase clareando já, vamos lá, a gente vai lá na piscicultura agora, e de perto aqui, é a piscicultura social da parte, quem passa aqui na 381 aqui, sentido Abel Horizonte, sentido Governador Valadares, entre Periquito, a cidade de Periquito e Governador Valadares. Aí tem esse grande lago aqui, que é a usina de Baguari, usina hidrelétrica de Baguari. Já tá chegando aqui na piscicultura, até que ponte mesmo é pequena, mas é aterro que fizeram, fizeram um aterro aqui da água passar, né, mas aí a ponte mesmo até que é pequena. Pronto, tá tão perto aqui, tá dando perco de sinal, estranho. Tem uma ponte aqui, ó, acho que antigamente a rodovia passava era aqui, nessa ponte. Que hoje tá editada, né, fica pescadores aí. Já tem gente pescando aqui, pessoal, parece que é a campa aqui, né, vamos dar uma olhadinha de perto aqui, parece que é o acampamento, pessoal, fica pescando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, olha só hora dessa, pessoal fica pescando. Ah, mas eles acampam aqui, ó. É um acampamento. Passa a noite aí, né, aventura. Tentar chegar perto aqui, ó, é isso mesmo, eles, eles acampam aqui no, no lago aqui da usina de Maguari. E tá frio, viu, ele deve penar aqui com essa friagem. Até agora ninguém, acho que ninguém viu o drone ainda não. É isso aí, ó, vamos aproximar mais um pouco aqui. Rapaz. É, três barracas aqui, ó. Um frio de lascar, viu. E eles passaram a noite aí mesmo. Ó. Tá todo mundo quietinho ali. Alguém deve ter dormido dentro do carro. Será que pegaram alguma coisa? Esse aí tá, é... De cuida ali, ó, fazendo frio. Ó, duas carretas vermelhas passando ali. Aqui é a... Como eu disse antes, né, a... A piscicultura que tem aqui. Tem a piscicultura bem aqui. Ah, é do lado de lá, eles não tem acesso lá na piscicultura, não. Lá eles não tem acesso. Aí eles devem entrar por ali, ó. Devem entrar por lá. Tem outra piscicultura ali também, ó. Não tinha reparado ainda. Tem outra ali. Tentar aproximar um pouco aqui. Tá bem baixo aqui. É, essa hora já tá fazendo o café da manhã, né. Preparando o café da manhã aí. A aventura, né. Então é isso aí. Isso aqui é a usina de... De baguari. Tem uma piscicultura aqui. Cheio de tanque... Tanque rede. Cheio de tanque rede aqui, ó. Deve ser tilápia, né. A criação de tilápia. Tem ali o local onde é que eles fazem a limpeza das tilápias. Tá muito cedo ainda. Vamos baixar um pouquinho pra ver se vê o que a gente vê aqui. Tá cheio de peixe, ó. Tá cheio de peixe mesmo. Vamos ver se a gente consegue ver eles. Pura tilápia, viu. Pura tilápia. Então é isso aí. Isso aqui é a usina de... De baguari. Ali, como eu disse antes, é a BR-381. A Fernão Dias. Então é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.